Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nesse vídeo eu trago para você a correção de algumas questões que caíram na avaliação diagnóstica. E muitas vezes você ficou com dúvida em sala de aula, o professor não voltou com essas questões, não tirou suas dúvidas, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou trazer a correção de algumas questões da parte de matemática, da segunda avaliação diagnóstica de 2022, da terceira série do ensino médio. As questões 1 e 2 que abordam os tópicos números imaginários e equação do segundo grau. A questão número 1 diz o seguinte, considere os números complexos x igual 2 mais 3i e y igual 1 menos 3i. O resultado da operação x vezes y é igual desses. Então, antes de a gente começar a fazer as continhas, vamos falar um pouco sobre os números imaginários. Imagina o seguinte, quando a gente vai tentar resolver essa equação aqui, por exemplo, o a vale 1, o b vale 4 e o c vale 5. Aí quando você joga lá na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, substituindo o b por 4, substituindo o a por 1 e o c por 5, aí nós vamos ter o seguinte resultado. Olha, menos 4, aqui dá 16, 4 vezes 5, 20. 16 menos 20 é menos 4. Quando a gente depara com delta negativo, delta é esse valor que está aqui na raiz quadrada. Geralmente vem delta igual b ao quadrado menos 4ac, tanto faz você colocar o b ao quadrado menos 4ac ou resolver o delta lá fora, né? Certo é que quando chega aqui a gente diz, olha, não tem solução em r. Por quê? Porque não existe em r raiz quadrada de número negativo. E os matemáticos convencionaram que raiz de menos 1 poderia ser chamada de i. Então, aqui eu vou transformar menos 4 em 4 vezes menos 1. Assim, esse menos 1 que está dentro da raiz sai e é chamado de i. Por quê? Porque os matemáticos convencionaram que raiz de menos 1 seria i. Então, eu tiro ali da raiz quadrada o 4, que sai 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. O menos 1 não tem raiz quadrada, mas foi chamada essa raiz quadrada de i. Então, aí criou-se uma solução para esse tipo de equação. Então, aqui usando o sinalzinho de mais, vai ficar menos 4 mais 2i sobre 2. Simplificando tudo por 2 aí, 4 por 2 dá 2, negativo, né? 2i por 2 dá i. Utilizando o sinalzinho de menos, fica menos 4 menos 2i, que simplificado por 2, menos 4 dividido por 2 dá menos 2, menos 2i dividido por 2 dá menos i. Então, aqui tem uma solução aí no conjunto dos números imaginários. Outra coisa também que a gente deve saber sobre essa unidade imaginária é a potência dela. Veja, se eu pegar i, como todo número real elevado a zero, todo número real elevado a zero é 1. Também o imaginário é. Todo número real elevado a 1 é ele mesmo. O imaginário também. i elevado a 1 é i mesmo. Agora, se a gente elevar i ao quadrado, significa elevar essa raiz menos 1 ao quadrado. E aqui, no caso de radiação e potenciação, se anulam. i ao quadrado é menos 1. Vai servir aqui para a gente. Agora, vamos lá à multiplicação de 2 mais 3i por 1 menos i. Vamos conjugar o verbo chuveirar. 2 vezes 1, 2. O 2 pelo menos i, menos 2i. Agora, o 3, 3i vezes 1, dá 3i mesmo. 3i vezes menos i, menos 3i ao quadrado. E é aqui que entra a potência. Aqui, eu vou pegar 2, menos 2i com mais 3i, sobra um i positivo. Aqui, que é o pulo do gato. i ao quadrado é igual a menos 1. Aqui, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, 2 mais i, menos por menos, mais, mais 3. E 2 mais 3 é 5. 5 mais i. Alternativa correta. A letra é de esperança. A questão número 2 aborda o tema, a equação do segundo grau. Esse tema é super legal. Isso. Então, vamos reorganizar essa equação aqui. 4x² é o primeiro da filinha. Menos 12x é o segundo. E o número independente é o terceiro. Então, esse 8 está negativo depois da igualdade. Ele vem para antes positivo. Fica, espécie, siga a dica. Simplifique, simplifica. E quando a gente simplifica, simplifica. Então, vamos simplificar todos os termos aqui, dividindo todos eles por 4. Porque todos são divisíveis por 4. O 4, o 12, o 8, o zero, né? Então, agora, 4x² dividido por 4 sobra só x². Vai diminuindo a continha. Menos 12 dividido por 4. Menos 3x, 8 por 4 dá 2 e 0 por 4 é 0. Veja que ficou muito menor. O a é 1, o b menos 3 e o c, 2. Tem dois caminhos que a gente pode utilizar aqui. Soma e produto. Ou a popular fórmula do Basque. A soma é menos b sobre a e produto c sobre a. Menos b sobre a é menos menos 3, que vira mais 3 sobre a, que é 1, que dá 3 mesmo. C sobre a é 2 sobre 1, que dá 2 mesmo. Agora, eu preciso achar dois números, que um vezes o outro dá 2. É mole. 1 vezes 2 é 2. E olha a soma. 1 mais 2 dá soma 3. A alternativa correta é a letra A. Mas se você é do tipo de aluno que gosta da popular fórmula do Basque, da fórmula resolutiva, tranquila que o Δ vale b² menos 4ac. É só encaixar os ingredientes aqui e fazer o bolo. Vamos primeiro calcular o Δ, que é b², ou seja, menos 3², menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Δ vai ser 9. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 é 1. Δ é 1. Colocando lá 1 no lugar do Δ, aqui no lugar de menos b, como b é menos 3, vira mais 3, mais ou menos raiz de Δ, que é 1, raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. Usando o sinalzinho de mais, 3 mais 1, 4, dividido por 2, dá 2. Usando o sinalzinho de menos, 3 menos 1, 2 dividido por 2, dá 1. Veja que chegamos aos mesmos valores. Então, sem sombra de dúvida, realmente a alternativa correta é a letra A de até a próxima videoaula, que está muito legal. Eu trago nela também questões muito interessantes. Aguardo por você. Através da correção dessas questões, a gente pode assimilar muitas habilidades importantíssimas aí na nossa formação, no aprendizado, do que realmente precisa ser aprendido durante o ensino médio para você se preparar bem para os vestibulares, para o Enem, para concursos públicos. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Venha já, estudar, aprender. E fazer o seu sonho acontecer.